Fala pessoal, tudo bem? Neste vídeo, dando sequência à série Anticrimes, que tá aqui em cima, nós vamos continuar a conversa com Túlio, Patrick e Maicon Vilaça sobre, neste vídeo, o acordo de não-persecução criminal. Eu não sei muito bem o que é isso, então eu chamei eles, que sabem, e vamos ouvir a opinião deles. Meu amigo Túlio Lendo, você poderia, por gentileza, nos explicar ou falar sobre a inclusão ou sobre as alterações trazidas pelo pacote Anticrime em relação ao acordo de não-persecução criminal? Bom, Franco, essa também é uma questão muito interessante, porque agora nós vamos ter, na legislação, a previsão do acordo de não-persecução penal. Antes, nós só tínhamos em nível de resolução do Conselho Nacional do Ministério Público. E esse acordo de não-persecução penal, assim como a transação penal já existente no nosso ordenamento, o SUSPRO, que é a Suspensão Condicional do Processo, nada mais é do que uma ideia de um acordo no processo penal. Isso vem lá do direito norte-americano, do instituto chamado Pli Barguien, tá? O acordo de não-persecução penal aqui, nada mais é do que um acordo no processo penal feito entre o titular da ação penal e o investigado, que, considerando alguns crimes, tá? O legislador estabeleceu o limite de pena mínima inferior a quatro anos para acabimento do acordo de não-persecução penal, além de não ser um crime violento, com violência ou grave ameaça, né? E o investigado, confessando a autoria, ele vai se prontificar a cumprir determinadas penas, penas mais leves, restritivas de direito. E, em contrapartida, o titular da ação penal propõe que não vai levar ao caso adiante, né? Não processará o indivíduo, né? Então, não irá haver uma persecução, mas, desde já, o indivíduo irá cumprir determinadas condições, ok? Muito obrigado, Tulileno. Agora é contigo, Maicon. Será que você poderia explicar para o pessoal a respeito do acordo de não-persecução criminal? Foi ele incluído pela lei anticrime na nossa legislação? Pessoal, um outro ponto que modificou com a alteração trazida pela lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, foi a questão do acordo de não-persecução penal. Logo, isso até afasta o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública. Uma questão de grande relevância. Ou seja, o Ministério Público pode não dar prosseguimento a uma ação penal, realizando-se, assim, um acordo com o investigado, para que ele aponte ali, falando, confessando o crime cometido e atribuindo-se ali uma pena sem que cause efeito na sua primariedade ou em suas condenações. Muito obrigado, Maicon Vilaça. Patrick Casagrande, o acordo de não-persecução criminal é algo novo no Brasil? Você poderia falar um pouco sobre esse tema? Bom, Franco, a figura desse instituto, ou seja, do acordo de não-persecução penal, já é uma figura que já vínhamos aplicando como outros institutos. O acordo de leniência, o termo de ajustamento de conduta, a própria suspensão do processo e a transação penal, são institutos de despenalização do direito penal. E esse instituto veio reforçar a ideia de despenalizar. Ao meu ver, é um instituto louvável, que busca de forma indireta, ou até mesmo direta, uma preocupação com a vítima, já que a reparação do dano é obrigatória. E a gente passa a ter uma visão do direito penal voltada para a vítima, já que, em quase toda a sua essência, o direito penal é voltado para o infrator. Então, eu vejo isso com bons olhos. É uma maneira de despenalizar, uma maneira de restringir as circunstâncias que permitirão a homologação desse acordo e também, de forma direta, atender a uma pretensão da vítima, que é a reparação do dano. Tá bom? Muitíssimo obrigado, Túlio Leano, Patrick Casagrande e Maicon Velaça pelos seus brilhantes ensinamentos. Eu já estou entendendo um pouquinho desse pacote anticrime, graças a vocês. Muito obrigado por nos ajudar. E você que está nos assistindo, é para você que vai meu principal agradecimento. Muito obrigado. Se você não estivesse aí, esse vídeo não teria sido produzido. Então, se você gostou, não deixe de dar sua curtidinha para mim. Ela é muito importante. E não deixe também de se inscrever no canal para você acompanhar os demais vídeos. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Um abraço forte. Tchau. Tchau.